Vamos voltar aqui no nosso artigo, e aí criamos a superclasse, já colocamos a herança, e aproveitamos e já movemos os métodos idênticos que já existiam em login e cadastro. Agora a gente vai identificar os métodos template. Só um detalhe antes da gente partir para a análise dos dois métodos template, já até soltei que são dois, enfim. Eu falei dos artigos do padrão e do método de refatoração, os links estão aqui, ok? Aqui no caso do padrão e aqui do método de refatoração, certo? Então vamos ao código, os métodos template, ou no caso candidatos a métodos template, porque ele só vira template quando ele sobe para a superclasse, são métodos similares. E aí estudando o código de login activity e sign up activity, nós descobrimos, eu descobri que esse método aqui, onSoftInputChange, é muito similar ao que está aqui. Você vê que o que ele não tem é o bloco condicional, certo? E aí o restante do código é igual. Outro método é o nosso changePrivacyPolicyConstraints, certo? E aqui, o que ele tem de diferente é, na verdade, a assinatura desse condicional aqui, desse if, aqui no sign up activity é diferente, ó. E obviamente essa parte aqui, ó, de qual é a view, né, que vai servir de parâmetro aí para esse constraint set. Aqui é tv, aqui é bt, ok? Então, o restante do código todinho é igual, né, e está sendo repetido. Temos que trabalhar esse método aí também. Primeiro vamos ao mais simples, né, que é o onSoftInputChange, e vamos ter que, uma maneira, né, que a gente tem que, um possível passo é extrair esse camarada aqui, né, esse condicional, certo? Ou então criar um método que seja invocado aqui, que não tenha exatamente esse código, né, e que seja um método que possa ser também criado aqui, ó, nessa atividade, sem fazer com que esse método fique simplesmente flutuando, né, sem sentido nenhum dentro da atividade. E aqui, eu criei esse método aqui, ó. Quando estudando, eu fiz, ó, fun, is able to call, e coloca aqui, ó, aqui é um b só. Change privacy policy constraint, certo? E aqui eu coloquei um retorno também. Basicamente, eu vou fazer o quê? Nem precisa do retorno, né? Eu posso vir direto aqui e aproveitar a sintaxe do cota. Eu não gosto de deixar tudo em uma linha. E eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou colocar aqui. Aqui ele faz muito sentido, né, porque aqui tem esse método, certo? E é basicamente exatamente nesse ponto aqui, né, que ele tem que ser chamado. Então, aqui nessa classe faz sentido esse método, esse rótulo pra esse método. Ficou muito verboso? Ficou verboso, mas é um tipo de método, daria pra gente diminuir, né, mas enfim, eu acho que ficou bem claro aqui o que ele faz, e não exige comentário, né, aquela lista de comentários aqui em cima explicando pra que que ele serve. Ok? Então, esse rótulo ficou ok pra esse método dentro dessa classe login activity. E agora, seguramente, eu vou só copiar aqui e vou fazer o mesmo aqui, ó. Só que ali não tem bloco condicional, a nossa estratégia não foi remover o bloco condicional, foi criar um método. Certamente tem outras N estratégias, mas essa eu vi como a mais simples e que nos atende, né, pra gente conseguir mover esse código desse método, né, esse onSoft Input Change, pra nossa superclasse direta que é a form e-mail em password activity. Beleza. Vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui. Só que esse condicional não existia e essa regra de negócio aqui também não existia. E eu vou colocar direto aqui, ó, true. Ok? E aí, o que a gente tem agora, modificamos o método, o método que era similar com o onSoft Input Change, agora ele é igual, é exatamente o mesmo método. Então, seguramente, a gente pode mover ele pra nossa atividade, nossa superclasse direta. Só um detalhe, você viu que eu modifiquei, que eu coloquei um bloco condicional aqui que não tinha. Você deve estar achando isso ruim. Na verdade, quando você aplica o padrão método template, você pode fazer inúmeras atualizações, né, alterações. E até mesmo o nome, né, do método você pode alterar se for necessário. Ok? Então, isso não tem problema. Esse foi o caminho que eu achei mais produtivo pra utilizar esse método. pra trabalhar com o padrão aqui nesse método onSoft Input Change. Agora, vamos subir ele. Eu vou copiar aqui. Ctrl-C. Vou vir aqui. Vou colocar. Esse aqui é o nosso método template. Esse camarada aqui. Só um detalhe, né, eu coloquei ele aqui, mas ele é um override. Esse método aqui, ele vem da implementação daquela interface que eu tirei. Essa interface aqui, ó. Então, vamos ter que voltar com ela. e a gente já vai aproveitar e fazer o quê? Vamos voltar, vamos colocar todo o código dela que é repetido em login activity e em sign up activity. Vamos colocar em form e e-mail em password activity. Então, feito isso aqui, você vê que ele tá chamando o método ainda, né? A gente vai ter que mover esse método pra cá ainda. Vai chegar o ponto que a gente vai mover esse método pra cá. Certo? E, enfim. Aqui está ok. Só um detalhe. Vou voltar aqui. Já podemos... Antes de remover esse cara aqui, eu vou mover o código referente, todo o código referente a esse onSoftInputStain. Já movemos essa parte aqui. Certo? Agora falta essa daqui. E o outro trecho, na verdade, é o trecho que estava no onDestroy, que a gente já tinha movido. Então, ele continua aí. Show de bola. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou tirar essa parte aqui do login activity. Não tem problema fazer isso aqui agora, porque esse onCreate que ela se invocada é o onCreate do form e-mail e password activity. Vou remover essa parte aqui também. Seguramente. E aí eu venho aqui no nosso método que a gente acabou de subir, né? Pra nossa form e-mail activity. Vou remover também. Esse daqui continua, ele tá dando esse erro aqui porque aqui ele não tá como open. Então, vou colocar aqui, ó. Open pra ele deixar de ser final, porque os métodos no Kotlin, por padrão, eles são final. Ok? Então, agora que ele é open, ele pode ter uma sobrescrita aqui. Vou colocar override. Show de bola. E aqui, cara, aqui tem um problema. Esse método aqui a gente vai poder remover também. Certo? Essa invocação aqui também é exatamente a mesma invocação que tinha lá no create do login activity, que a gente passou pro form e-mail e passou de activity. Podemos remover esse trecho aqui também. Eu não sei se eu já removi o on-destroy, já removi já. Beleza? E aqui tem que colocar o override também. Certo? Só que tem um porém. na aplicação do nosso padrão, o template mathrod, que é o meta-template, quando a gente trabalha com um valor direto como retorno, a gente pode fazer com que esse método se torne, ao invés de ser um método único, nesse exato momento ele é um método único. Como assim um método único? Ele tem a assinatura aqui, deveria ser uma assinatura abstrata, mas aqui a gente colocou, a gente teria que modificar aqui ainda, mas eu já vou chegar nesse ponto. Ele teria uma assinatura abstrata aqui e os códigos internos sendo únicos nas subclasses. Aqui ele tem um código único dele, que é essa invocação aqui, que dá o retorno booleano. Aqui também, que não tem invocação nenhuma, é só um retorno booleano. Nesse caso aqui, com o padrão meta-template, a gente pode fazer com que esse cara se torne um método gancho, e aqui não vai ser assinatura abstrata. Método gancho é aquele método que ele vai ser sobrescrito, certo? Por pelo menos uma subclasse, mas ele tem um valor padrão. No nosso caso é true. Não é uma lógica de negócio, nada, é só um valor mesmo que é retornado. Então aqui é o nosso novo método gancho. Lá no artigo do padrão, eu explico isso tudo lá, ok? Então, esse camarada aqui, a gente não precisa mais colocar aqui, ok? Que é exatamente o retorno padrão dele aqui, certo? Aqui ele vai ter que ter a implementação dele, porque ela é diferente, pode ser falso, do jeito que está aqui. Certo? Então, nosso primeiro método template foi realizado, foi transferido com sucesso, ok? Tiramos aí quase todos os códigos, na verdade, todos os códigos dele daqui, né? Do onSoft Input Change. E agora é trabalhar esse método aqui, fazer ele se tornar um método template, e obviamente que a gente vai ter que acabar com esse erro aqui quando a gente conseguir fazer isso, certo? Então, vamos a esse passo. vamos lá.